Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear Rotax Offroad Performance Trilho SC Concessionária Trollers GS 4x4 Performance A pequena e bela Ivaí, no interior do Paraná, organizou uma baita festa offroad que surpreendeu o Sport Machine. Foi a grande surpresa de 2019. Você vai curtir agora os melhores momentos no oferecimento especial de Rotax Offroad Performance Trilho SC Concessionária Trollers GS 4x4 Performance Genil 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 E Autocar 4x4 Colônia fundada em 1850 por alemães, holandeses e poloneses, tornou-se município em 1961. Ivaí deve seu nome ao rio de mesmo nome, que significa riacho de frutos. A religião católica predomina e hoje é muito forte a ortodoxa ucraniana, com um belo templo. Possui poucos, mas belos recantos naturais. Localizada no sudeste paranaense, no final dos Campos Gerais, tem cerca de 14 mil habitantes e uma estrutura para eventos raramente vista, mesmo em grandes cidades. Na sexta-feira, 11 de outubro, começaram a chegar os participantes do evento, principalmente do Jeep Gaiola Cross. Na cozinha, as carnes preparadas para receber os amigos à noite. Um boi inteiro foi assado ali mesmo, num forno especial. Paralelamente, largaria dali, ainda na noite de sexta-feira, etapa do Rally Brasileiro, com muitas caras, há muitos anos conhecidas do Sport Machine. As inscrições, tanto para o Rally como para o Trilhão, aconteciam sem atropelos. Os acampamentos viam aumentando a muvuca à medida em que a noite avançava. As equipes de inscrição se revezavam. Na panorâmica, a partir do palco, deu para ter melhor noção do tamanho do evento. O destaque para o grande público, seria o brasileiro de Jeep Gaiola Cross, nos moldes da Fena Jeep, com Toledo, narrador oficial. Os carros do Trilhão foram alinhados para a largada. Parti a bordo da Cherokee do amigo Johnny, em companhia do filho Lucas. Chegamos à trilha junto com o pessoal de apoio. Não tardou a aparecerem os primeiros carros. A trilha iniciava numa parte alagada. Era light, mas não foi nada monótono. O Willys fez belo splash e o troller se complicou. A Cherokee esmerilhou. O Jiminy e os troller, numa tocada mais tranquila. O Jiminy e os troller, numa tocada mais tranquila. A gaiolona acelerou um pouco mais. Logo à frente, a trilha mudava bastante. Os facões eram visíveis, com mais lama, mas o fundo era firme e permitia a tocada tranquila do comboio. Mas ali na frente, carros parados. Vamos ver. Água e lama mais densos, mas ainda passava bem. Lá na curva, a retro puxava a Cherokee, que depois acelerou forte e foi embora. A F-75, super preparada, passou com facilidade. Atrás dela, o inconfundível Willys do amigo Mário, de Pitanga. A Raiz Lutz veio faceira. No ponto seguinte, protegido pela árvore, gravei de pertinho a passagem tranquila de alguns carros. Os amigos se encontraram e a Cherokee achou seu ponto de ebulição. No ponto a seguir, um entroncamento, onde os 4x2 misturavam as 4x4. E a trilha seguia sossegado, diversão para todos em alto nível. Por via das dúvidas, havia um bom trator. A Cherokee passou forte. O troller veio na manha. Não precisava forçar. A amarelona passou bem e depois puxou o encavalado Willys do amigo Mário. O troller branco era tocado por uma mulher. Um degrau um tanto complicado, foi vencido facilmente pela laranja mecânica, que abusou. A passagem pelo rio com fundo lageado, foi de rara beleza para as imagens. O Fusca encolheu as patas para vencer as pedras. Fiquei ali mais um tempo. Não pelo grau de dificuldade, mas pela beleza do lugar. Opa, um acheroqui. Normalmente tem espaço no banco de trás. Preciso de uma carona. E nela seguia em companhia dos amigos Jean e Andrei. Comboio parado no estradão, esperando o reagrupamento. Chegou um troller rebocando um Fusca quebrado. Chegamos a um sítio onde o troller já se encontrava atolado. O piloto foi muito persistente, não se entregou. Foi premiado pela perseverança. O Willys Turbinado morreu ao adentrar. Falhou um bocado, mas fez bonito no final. O troller, não se sabe porquê, desviou. A Rural veio na manha pensando ser fácil. Não, deu muito certo. Precisou acelerar mais, apesar de falhar, para vencer. A Cherokee teve de usar potência. No barranco seguinte, a Rural não conseguia giro para subir. Foi insistente, mas não deu. Pode abandonar. Já o troller, se esse deu e... Aqui, a Cherokee precisou de duas tentativas e acelerar mais forte. Nova passagem pelo rio proporcionou belas imagens. Mas era na saída dele que estava o problema. O troller não conseguia sair. Mudou a posição de ataque e teve a vida facilitada. Havia trator e espectadores para ver o Willys quase capotar. O troller precisou de duas tentativas para passar pelo mesmo lugar. Faltou acelerar na primeira vez. Lá veio a Cherokee com cuidado. Acelerou na hora certa e saiu-se bem. A Rural, que pensei que havia abandonado, veio falhando novamente. Optou pela esquerda e se safou. Em outro ponto, o Fusca, auxiliar de abre trilha, não fez feio. O troller ficou no começo. Puxado para trás, insistiu e piorou. Fui adiante na carona do Fusca. Gravei mais uma travessia de rio, que não oferecia dificuldades, mas para mostrar a beleza do lugar. A Rural, que é uma caixinha de rio, que é uma caixinha de rio, que é uma caixinha de rio. A Cherokee, com o radiador entupido, foi dar água aos cavalos. Como a trilha iniciou a uma e meia da tarde, fui seguindo os primeiros carros para garantir mostrar todo o trajeto antes de escurecer. O pessoal desviou o último desafio, preferindo a passagem normal. E foi bom, porque iria gravar somente guincho. O primeiro grupo se reuniu ao final da trilha, onde conheci o Miguel, mais um amiguinho do Sport Machines. Daí foi retornar e pegar a estrada. Essa cobertura é um oferecimento de GS 4x4 Performance. Quer melhorar a performance do motor do seu carro? A GS 4x4 Performance tem a solução. Não importa se usa para trilha, competição ou para o dia a dia. Reprogramando o motor, você melhora muito a potência do seu carro, com serviço técnico de excelência, com pedal booster e agora com hard cut para toda a linha diesel. Atendemos a todo o sul do Brasil e também São Paulo e Minas Gerais. Acesse www.gs4x4performance.com.br e conheça nosso representante mais próximo de você. Trilha SC, concessionária troller para Santa Catarina. A primeira concessionária troller do estado, parceira do Sport Machines Trilhões e no Transcatarina. 48 3035 3909 São José. Rotax Offroad Performance. Acesse www.rotaxoffroad.com.br e conheça nossos produtos como bloqueio, kit ponta de eixo rural, kit ponta de eixo jipe, kit ponta de eixo S75, produtos aprovados pelos melhores off-holds do Brasil. Lá você encontra muitos outros itens, como chave para porca travante e outros, com preços e condições. Acesse rotaxoffroad.com.br ou ligue 479-9974-2613 com chaleira em Joinville. Gênio 4x4 em Itaió. Preparação de veículos off-road. Fabrica suspensão com molas helicuidais G4x4 adaptável a qualquer projeto off-road. Proteja as cruzetas com barra de tração da Gênio 4x4. Produz chassi Santo Antônio e estribos tubulares para qualquer veículo. Tampas de diferencial em alumínio fundido, flanges para motores e bancos concha sob medida. Acesse Gênio 4x4 no Facebook ou ligue 473562-0055 ou 98475-3040 em Itaió, Santa Catarina. Auto Car 4x4. A Auto Car é a mais tradicional oficina especializada em preparações de veículos off-road. Na Auto Car você encontra peças e acessórios para toda a linha de 4x4 nacional importada. Acesse www.autocar4x4.com.br e faça sua compra ou sua consulta pela internet. Telefone 4733320627. BR 470, quilômetro 19, em Gaspar, Santa Catarina. Com apoio de Família Santos, empreendendo para o progresso de Ivaí. Serralheria Santos, tradição de qualidade e bom atendimento. Telefone 42-3247-1249. Multibox, vidros temperados, pisos laminados, divisórias e persianas. 42-3247-1837. E marmuraria ouro. Mármores, granitos e quartzos. Nacionais importados com fino acabamento. 42-9-9115-8225. Frigonese, qualidade e sabor em embutidos finos. Ao se deparar em seu supermercado ou caso especializado de preferência, com a marca Nese, tenha certeza de estar adquirindo produtos de alta qualidade preparados com matérias-primas selecionadas, próprias, produzidos com carinho para a mesa de sua família. Frigonese, 42-991-170-532, Ivaí, Paraná. Pré-Moldados Groschowski. A Pré-Moldados Groschowski projeta e executa construções comerciais e industriais de pequeno e grande porte, com qualidade, tecnologia e pontualidade na entrega. Confia seu projeto a quem tem tradição na execução dos mais diversos tipos de empreendimentos. Consulte. Pré-Moldados Groschowski. 42-3247-1420. Ivaí, Paraná. Mega, soluções inteligentes. Capas, películas e controles para celulares. Os últimos lançamentos você encontra aqui. Eletrônicos diversos das melhores marcas. Internet rápida em fibra ótica. Consulte Mega Soluções Inteligentes no Facebook. Ou ligue. 42-3247-1297. Passe na loja e conheça as novidades. Rua Santos Dumont, 150, Centro Ivaí, Paraná. Oficina Mecânica Paulinho Preto. Além de serviços gerais de torno e solda, a Paulinho Preto presta assistência técnica e recondiciona equipamentos agrícolas diversos. A Paulinho Preto é também especializada em mecânica 4x4. Venha preparar seu carro para trilhas aqui. Oficina Mecânica e Agrícola Paulinho Preto. 42-3247-1491. Ivaí, Paraná. Música Ivaí, Paraná.